Hoje eu estou novamente aqui no My Summer Car para, dessa vez, inspecionar o Satsuma. Os pneus estão novos, o carro novo, um batido, não tem nada solto, não está consumindo a mais, não está mal regulado, então ele deve passar assim. O que é que está errado? Emissões? Mas por que emissões? Eu acho que eu sei o que é, não foi o que eu estou pensando. Meu Deus. Vai de novo? Gente, mas esse negócio está doido. Nossa, Deus, hein? Isso é difícil. Não dá para entender, o carro está reguladinho, difícil de entender esse negócio. Eu acho que você está roubando dinheiro de mim, viu? Eu acho que você está me roubando. Não faço. Mas, não, e que coisa? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Ah, eu acho que é um afogador. Passa meu carro lá, pelo amor de Deus. É de novo, dude. O que é que tem, meus pneus? Bom, galera, vou encerrar o vídeo por aqui, porque vocês veem o lindo, ele está de mal de mim, ele não vai passar esse carro hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.